Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, prazer, me chamo Luan Queiroz. E bom galera, no vídeo de hoje é um especial para o dia dos pais. Antes de mais nada, já quero desejar um feliz dia dos pais antecipado aí para todos os pais que estão assistindo esse vídeo. E se você quer aprender a criar esse flyer totalmente do zero, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te passar todas as técnicas que eu utilizei pra tá criando esse flyer, beleza? Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ativa o sininho para não perder as notificações de vídeos novos, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom galera, então já aqui na tela do Photoshop, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar aqui um documento no tamanho de um post para Instagram, que é de 1080x1080, na resolução de 72 pixels, beleza? Então bora dar um criar. E eu liberei aí para vocês o material que a gente está utilizando na aula de hoje, certo? Então vocês façam o download aí, que o link está na descrição do vídeo, façam o download e acompanhem essa aula junto comigo para vocês aprenderem também como que faz essa arte. É uma arte bem simples, como vocês podem ver aqui, são bem poucos os materiais que a gente vai estar utilizando aqui. Eu deixei aí para vocês a fonte que a gente vai estar usando, a paleta de cores, esse balãozinho e a foto do pai e do filho que a gente vai estar usando aí na nossa arte. Então já vamos arrastar aqui a imagem do pai e do filho aqui para a nossa layer. Vamos arrastar ela para cá. Dá um Enter. E como vocês podem ver, essa imagem ela está bem simples de fazer o recorte e a qualidade dela também está ótima, né? Então para a gente não perder muito tempo, a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente vir aqui, aumentar ela já um pouco, deixar aqui mais ou menos. E beleza, vou vir aqui então com a nossa camada selecionada, eu vou vir aqui em selecionar, assunto. Então aqui ele já vai fazer uma seleção automática aqui para a gente, né? Selecionando já aqui o pai e o filho, porém com algumas imperfeições. E para arrumar essa imperfeição, o que eu vou estar utilizando aqui? Vai ser a ferramenta laço para a gente estar selecionando o que não foi selecionado e tirar o que foi selecionado a mais, beleza? Então vou vir aqui com o nosso laço. Lembrando que precisa estar marcado aqui para ele adicionar a seleção e não subtrair essa seleção, beleza? Então essa segunda opção aqui em cima precisa estar marcado. Então vou vir aqui onde não está selecionado e eu vou contornando, beleza? Onde precisa ser selecionado. E para estar tirando onde não é para estar selecionado, eu simplesmente seguro o Alt, beleza? Vou segurar o Alt e arrastar e passar onde que eu quero, beleza? Clicar com o botão do mouse e segurar e eu vou tirar onde eu não quero. E para selecionar é só passar o mouse onde eu quero e ir selecionando, beleza? Então vou selecionar aqui todas as partes que precisam ser selecionadas. Beleza, aqui também. Vamos ver se tem mais algum lugar. Bom, eu acho que é só isso, né? Realmente são só algumas imperfeições que ficam. Então agora o que a gente vai fazer é vir aqui e criar uma máscara para a gente não perder esse arquivo e trabalhar em cima dele, beleza? E bom, já para a gente ter uma noção do que está acontecendo já para ver como ficou essa nossa seleção, já vamos mudar o nosso background, né? Criar já o nosso background. Para isso, vamos criar uma nova layer e vamos vir aqui já no nosso material em paleta de cores e vamos pegar essa última paleta aqui, essa segunda paleta, beleza? Que vai ser esse amarelo aqui, ó. Vamos colar aqui. E vamos dar um Alt, Delete na nossa nova layer e vamos já ter o nosso background aí feito, beleza? E como vocês podem ver, a gente consegue estar vendo como que ficou a nossa seleção. Porém, eu quero dar uma ajeitada aqui nessa seleção, principalmente aqui nessa parte, né? Da blusa do filho, né? Onde ficou algumas imperfeições também. Como a gente fez a máscara na nossa layer, a gente não perdeu o arquivo. Então a gente pode estar fazendo isso de forma simples, né? Que é só vindo aqui e clicando na máscara da nossa layer, né? Onde está o pai e o filho. Vamos selecionar aqui a máscara que a gente criou. Selecionar o pincel. E aí a gente precisa estar deixando esse segundo brush aqui selecionado, né? Pra gente estar tirando essas imperfeições. Lembrando que o preto ele tira e o branco ele restaura, certo? Então a gente vai estar utilizando aí o preto pra apagar e o branco pra restaurar, né? Deixa eu só deixar aqui em branco. Então, como a gente pode ver aqui, aqui tem que restaurar, né? Então já vou deixar na cor branca e restaurar aqui, ó, esse cantinho. E vou agora colocar no pincel preto e vou passando nessas bordinhas só pra tirar um pouquinho dessas imperfeições, beleza? Coisa bem simples. Ó, só vou passando aqui. Ó, como vocês podem ver, eu vou passando e já vai tirando todas as imperfeições, né? Pintando. Isso sem a gente perder a nossa máscara. Porque se a gente quiser voltar, é só a gente clicar no X e que vai ficar aqui na cor branca, né? E ir voltando, né? Por isso que a gente sempre precisa estar criando máscaras para a nossa camada, pra gente não estar perdendo os arquivos, beleza? Vou dar uma ajeitada aqui também, ó. É, vou restaurar com o branco um pouquinho aqui em cima, ó, na testa do menininho. E agora eu vou passar um pouco do pincel preto. Show de bola. Vou passar aqui na orelha também do pai, ó. Pra tirar aqui um pouquinho dessas imperfeições. Perfeito. E bom, galera. Como vocês podem ver, o recorte aí do pai e do filho já tá feita. E o segundo passo que a gente já vai estar fazendo aqui é clicando aqui e selecionando a máscara dos dois e vamos estar vindo aqui em filtro e filtro do câmera RAW, beleza? Vamos dar um clique. E aqui a gente vai fazer uma edição básica aqui, né? Pra deixar mais contrastado e mais vivo, pra ficar mais atrativo aí na nossa arte. Então vamos em aqui já dando alguns ajustes. Se você quiser fazer a mesma configuração que a minha, vai pausando o vídeo aí e fazendo o mesmo esquema. Mas lembrando que você pode estar fazendo aí do seu jeito até você ver que está bacana, beleza? Então vamos fazer aqui a configuração. Vou aumentar aqui um pouco o contraste. Aumentar também um pouquinho o realce. Diminuir as sombras. Aumentar um pouquinho do branco e diminuir o preto. E aqui eu vou aumentar a textura, pra dar mais uma texturizada aí na nossa imagem. Vou vir também aumentar a claridade, aumentar um pouquinho a claridade. E a vibração eu vou diminuir um pouquinho também, beleza? Vou aumentar mais um pouquinho aqui. E show de bola. Vou dar um ok. E perfeito. Como vocês podem ver, já deu uma texturizada aí na nossa imagem, né? Eu vou vir aqui e aumentar ela mais um pouquinho. Segurando o alt. E deixando aqui mais ou menos. Só diminuir mais um pouquinho. Beleza, acho que aqui tá legal. E outro passo que a gente já vai fazer aqui é selecionar aqui nosso texto, né? E colocar aqui na cor branca. Vamos dar um clique na tela. E aí vocês baixem, né? A fonte que eu deixei aí pra vocês. Que é essa Gotham aqui. A gente vai tá usando a Gotham Black. No tutorial de hoje. E aqui vamos escrever Paz. Vamos aumentar. Lembrando que aqui ele já tá em caixa alto meu. Se o seu não tiver, marca essa caixa alto aí. Beleza? Que a gente vai tá usando ele em caixa alta. Vamos posicionar ele aqui mais ou menos. Assim, desse tamanho. E pra centralizar ele aí na nossa imagem. A gente vai vir aqui, ó. Nessa opçãozinha aqui. Que tá escrito Alinhar Centros Horizontais. A gente vai dar um clique ali e já vai centralizar aí pra gente. No meio da... Da nossa layer, né? Então vamos segurar o Alt e clicar e arrastar no nome pra ele criar uma nova camada desse texto pra gente. Vamos clicar, segurar Shift e dar um clique no de cima. Vamos dar um Ctrl G nos dois e clicar aqui pra alinhar de novo. Porque ele vai alinhar novamente pra gente, beleza? Vou dar uma aumentadinha aqui nele segurando o Alt. Vou aumentar um pouco. E vou arrastar eles pra baixo aqui da camada do pai e do filho. E aqui eu vou regulando até onde eu ver que tá legal. Aqui pra mim tá bacana. Pra gente não perder esse arquivo. Eu vou dar um Ctrl J. Vou tirar a... Vou clicar aqui nesse olhinho pra tirar a visualização dele, né? Pra gente não ver mais esse arquivo aqui. E nesse de cima que a gente criou o novo. A gente vai dar um Ctrl E neles. Pra ele transformar em uma camada. Em uma layer pra gente. Então o que a gente vai fazer aqui é vir aqui em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. E aqui a gente vai deixar um desfoque bacana. Eu acredito que aqui... 4,5 eu acredito que tá legal. Vamos deixar assim. E... Beleza. Show de bola. Eu vou só aumentar um pouquinho mais. E assim eu acho que tá legal. Vamos já criar uma camada aqui. Vou deixar aqui essa por último. Vamos já criar uma camada aqui no nosso background. Nomear de BG. Pra gente já saber. Vou deixar essa aqui. Criar uma camada pra mim pros textos que tão atrás. Colocar textos. Com desfoque. E já criar uma camada aqui também. Pro filho e pro pai. Então vamos ver aqui. Aqui. Nomear de pai e filho. Beleza. Então aqui a gente já tem nossos grupos de camadas pra ficar organizado e a gente não se perder. Então vindo aqui já no grupo. Onde está o pai e o filho. A gente vai clicar na camada. Deles e criar uma camada. E criar uma layer acima dessa camada. Beleza. Vamos pegar aqui a cor desse amarelo. E vamos deixar aqui ele no primeiro brush. Vamos aumentar esse brush. Lembrando. Segurando alt. Clicando com o botão direito do mouse. E arrastando. A gente pode aumentar e diminuir. Beleza. O nosso pincel. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai deixar ele no tamanho assim mais ou menos. E com essa nova camada selecionada a gente vai vir aqui ó. E ir passando o pincel levemente. Pra fazer esse efeito. Eu vou aumentar mais um pouco o pincel. E passar mais um pouquinho. Show de bola. Agora o outro sim que eu vou fazer é voltar aqui na máscara. Do pai e do filho. Vou selecionar aqui o pincel na cor preta. E bem de longe eu vou passar um pouquinho ó. Esse pincel. Pra ele dar uma leve transparência né. E não ficar tão forte. E a gente ter esse efeito aí. Com esse resultado. Bom beleza. Então o próximo passo que a gente vai tá fazendo aqui. É criar uma nova layer. Acima do pai e do filho. Beleza. Acima do pai e do filho. E abaixo dessa nova camada. Que a gente fez aqui esse efeito tá. Então vamos agora segurar o alt. Segurando o alt. E vindo aqui. A gente pode ter. Vai ter essa setinha aqui. Com esse quadradinho. A gente. Colocando o mouse acima da aresta né. A gente dá um clique. E com isso. A gente vai diminuir um pouquinho o pincel. E nessa mesma cor amarela. A gente vai dar ó. Pintar. Bem de longe. Um pouquinho aqui ó. As bordas. Do pai e do filho. Pra ele dar uma. Uma suavizada. Nessas bordinhas. Beleza. Então a gente pode passar. Ao redor deles aqui ó. Bem de leve tá. Show de bola. Então o próximo passo que a gente já vai fazer aqui. É vir aqui. Vamos fechar aqui um pouco nessa. Grupo de camadas do pai e do filho. Vamos vir aqui criar uma nova layer. E arrastar pra baixo do pai. E do filho. Na verdade antes disso. Vamos vir aqui e. Ó. Vamos diminuir. Vamos na verdade. Selecionar uma cor. Um pouquinho mais clara. Indo um pouco pro branco. Porém não tão branco. Deixando aqui mais ou menos né. Entre o branco e o amarelo. Vamos dar um clique na tela. Na verdade vamos dar dois. Vamos dar três cliques na tela. E vai criar essa luz aqui pra gente ó. A gente vai aumentar ela um pouco. E agora a gente vai. Arrastar ela pra baixo aqui. Da camada do pai e do filho. E vamos agora. Só ajeitar aqui. Acredito que aqui tá legal. Vamos centralizar ela. Perfeito. E com isso a gente já cria. Uma luz né. Pra tá deixando aí. Atrás. Do pai e do filho. Como vocês podem ver. Já cria uma iluminação né. E agora a gente vai vir aqui. Já criar um grupo de camadas. Pra essa luz. Vamos nomear aqui de luz. Beleza. Agora nós vamos aqui voltar. Na camada do pai e do filho. Selecionar a camada do pai e do filho. Criar uma nova camada. Clicando aqui nesse maisinho. Vamos criar uma nova camada acima. E vamos arrastar ela pra cima desse amarelo. Beleza. E agora com essa cor aqui. Nova que a gente selecionou. Vamos fazer aquele mesmo processo. Selecionando. Ó. Dendo os kiviks aqui. Fora. Pra dar uma suavizada. E mais realismo. Pra nossa imagem. Beleza. E dessa forma. A gente já consegue dar uma suavizada. E também dar uma texturizada aí. Na nossa imagem. Beleza. Então o próximo passo que a gente vai fazer aqui agora. É criar uma nova layer acima dessa daqui. Vamos criar uma nova layer. E aqui o que a gente vai fazer. É criar pontos de luz. Onde tem essas brechinhas aqui. Beleza. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai primeiro vir aqui com esse mesmo. Com essa mesma cor aqui. Selecionada. E esse mesmo brush. A gente vai dar um clique aqui. Onde tem esse buraco aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Deixar aqui desse tamanho. Dar um clique aqui. Diminuir um pouquinho mais. Dar um clique aqui. Perto da gola do pai. E dar uma diminuída. Deixar desse tamanho aqui. E dar um clique aqui ó. Perto da nuca. E da gola do filho. Beleza. É só pra criar esses pontos de luz. Agora eu vou vir aqui. E abaixar a opacidade dessas luz. Deixar aqui em 70%. E como vocês podem ver. Sem a luz. E com a luz. A diferença que faz né. Na verdade eu vou vir aqui. Diminuir pra 60. Acho que 60 vai ficar melhor. Pra não ficar tão forte. E show de bola. Como vocês podem ver. Já tá dando. Já tá criando vida aí. Nossa arte né. Bom. Então o próximo passo. Que a gente vai fazer aqui. Acima aqui. Da camada do pai e do filho. Já vamos criar aqui. Uma nova. Selecionar aqui. O retângulo. E a gente vai selecionar aqui. A segunda. A primeira cor na verdade. Da nossa paleta. Que eu liberei pra vocês. Beleza. Vamos lá no CTRL C. Vamos ver aqui. Acima. Que é onde tá escrito. Preenchimento da forma né. E a gente vai vir aqui. Clicar aqui nesse gradiente. E onde tá aqui. Hashtag. A gente vai colar. A nossa paleta. Que a gente copiou. Dá um ok. E a gente vai ter a cor. Já selecionada ali. Beleza. Lembrando que aqui. Se o seu tiver com a borda. Vocês clicam aqui nessa borda preta. E colocam aqui nessa. Onde tem um fundo branco. E uma risca vermelha. Que ele vai tirar. A borda da. Do retângulo. Beleza. Então a gente arrastando aqui. A gente vai criar uma forma. Assim mais ou menos. Vamos posicionar ela aqui. No fundo da nossa imagem. Segurando o shift. E arrastando a gente. Tá arrastando essas arestas aqui. Pra ela se encaixar. Perfeitamente aí. Na nossa layer. Vamos dar um enter. E perfeito. A gente já tem aí. Uma. O nosso retângulo né. Já aqui posicionado na nossa imagem. Só vou diminuir ele um pouquinho. Perfeito. Agora. Vamos criar também. Os textos né. Vamos já criar nossos textos aqui. Primeiro eu vou criar já um grupo aqui. Na verdade. Vamos criar um texto. Primeiro que depois a gente vai criando um grupo. Pra deixar tudo. Arrumadinho. Então vamos em aqui em texto. Vamos aqui colocar. Feliz. Dia. Dois. Agora vamos dar um enter. Posicionar ele aqui no meio. Lembrando. Vamos duplicar aqui. Esse retângulo. Segurando o alt. E arrastando ele pra cima. Vamos duplicar ele. E agora segurando o shift e alt. E arrastando aqui essa aresta lateral. A gente vai diminuir ele. Para o meio. Beleza. Então vamos deixar ele aqui mais ou menos. Dar um enter. Agora a gente vai vir aqui nesse texto. Selecionar o texto. Segurando o shift. A gente vai selecionar aqui o nosso retângulo também. E alinhar ele. Alinhar as linhas. Os centros horizontais. E os centros verticais. Beleza. E aí ele já vai ficar centralizado aí pra gente. Então vamos vir aqui também no nosso texto. Clicar nele. Segurar o alt. E arrastar ele pra baixo pra gente duplicar. Vamos vir aqui então. E agora. Trocar aqui pra. Pais. Beleza. Devia dos pais. Só aumentar aqui. Eles vão dar um enter. Aqui esse texto aqui a gente vai colocar na cor branca. Show de bola. Agora a gente vai vir aqui nessa. Nesse retângulo né. Esse ground shift e alt. E vamos diminuir um pouquinho ele aqui em cima. Tá. E assim eu acho que tá legal. Agora vamos selecionar o retângulo. E esse texto aqui. Vamos dar um ctrl G neles. E já vamos nomear aqui. De. Texto 1. Pra gente saber. Beleza. Que aí a gente já vai saber. Agora vamos segurar o alt. E aqui vamos arrastar ele um pouquinho. Pra baixo. Aí vamos deixar ele assim mais ou menos. Vamos centralizar ele também com o texto aqui do. Escrito pais. Show de bola. Agora eu vou só subir um pouquinho mais esse. E perfeito. Agora a gente vai vir aqui e criar um novo texto. E vamos colocar aqui. 14 de agosto. De 2022. Perfeito. Vamos diminuir esse texto. E pra deixar ele centralizado aqui com o nosso texto escrito pais né. A gente vai arrastar duas guias pra cá. Vamos clicar no texto pais. E vamos alinhar ele aqui. Com as arestas. Beleza. Com as mesmas linhas que tá aqui no texto. A gente vai arrastar. Agora vamos selecionar aqui o nosso texto. E arrastar ele. Até ele se juntar. As linhas. Beleza. Fazendo isso dos dois lados. Perfeito. Vamos dar um enter. E perfeito. Eu só vou diminuir ele aqui um pouco de tamanho. E vou vir aqui. Nas opções aqui de texto. E onde tá aqui esse V e A. Com uma setinha embaixo para os lados. Eu vou deixar ele aqui. Em 25 mais ou menos. Até mais. Deixar em 50. 75. E eu acho que tá legal. Deixar em 75. E fazer o mesmo processo. Tá. Deixar assim. Agora eu vim aqui. Opa. Deixar o 2 alinhado na verdade. Perfeito. Vou dar um enter. Agora. Fazer aquele mesmo processo. Segurando o shift. Selecionar o texto. E o retângulo. E alinhar eles. Beleza. Perfeito. Agora a gente pode tirar. Essas guias. E beleza. Agora. Próximo passo que a gente vai fazer. Vamos primeiro aqui. Selecionar aqui ó. Esses dois aqui. O retângulo. E o catur... E a data né. Vamos criar aqui. Um grupo de camada pra eles também. Vamos colocar aqui. Data. Pra gente saber. Vamos selecionar aqui o texto. Dos pais. Vamos arrastar aqui pro texto 1. Tá. Vai ficar legal também ali. Beleza. Vou deixar. É. Vou deixar assim mesmo. E perfeito. E agora o que a gente vai fazer. É o seguinte. A gente vai vir aqui. Na nossa imagem. Dar um ctrl alt shift E. Beleza. Vai criar uma camada aqui. É. Se a gente tirar a seleção de todos os grupos. De baixo. É. Vai permanecer. Porque a gente juntou todas essas camadas. E mesclou elas. Beleza. E. Porque a gente vai aplicar agora. Os efeitos finais. Na nossa imagem. Vamos vir aqui então. Já nessa nova camada que a gente criou. Vamos vir aqui em filtro. Filtro do Camera Raw. E aqui a gente vai fazer. É. Uma configuraçãozinha básica também. Né. A gente simplesmente vai vir aqui. É. Aumentar um pouquinho a textura. Diminuir um pouquinho o preto. É. Aumentar um pouco a claridade. E diminuir um pouco a vibração. Beleza. Show de bola. Vamos dar um ok aqui agora. E beleza. Agora a gente vai adicionar aqui na nossa imagem. É. Alguns pontos de luz. Tá. Que a gente vai vir aqui com o nosso pincel. Selecionar o nosso primeiro brush mesmo. E com aquela cor amarela né. Que é a nossa paleta aqui. Essa segunda aqui. Vamos dar o Ctrl C nela. Colocar ela aqui. Novamente. Tá. Nossa conta gotas. E vamos criar uma nova layer. Aqui a gente vai criar alguns pontos de luz. Vamos aumentar. O nosso brush. E os pontos de luz. É. Como que vai funcionar. A gente vai dar alguns cliques. Aqui mais ou menos assim. Outro aqui. Igual aquele. Parecido com aquele que a gente fez. Tá. Porém depois a gente vai aplicar o modo de mesclagem neles. Vamos adicionar aqui. Dando um clique aqui também. Outro aqui. Outro aqui em cima. Outro aqui. Acho que vai ficar legal. E um aqui embaixo. Bem de longe. Agora a gente vai vir aqui. No modo de mesclagem. Deixa eu achar só um que fique legal. E aí. Ó galera. Acho que divisão aqui ficou legal. Coloquei em divisão. E vou diminuir. Um pouco a opacidade. Tá bom? Ó. Deixar aqui em 30%. Beleza. Agora eu vou criar aqui uma nova layer. Nessa nova layer. Eu vou colocar aqui na cor branca. E vou fazer o mesmo esquema. Porém. Dando uns cliques aqui ó. Um exemplo aqui em cima. Aqui mais ou menos. É. Outro aqui. Outro aqui embaixo. E outro aqui. Assim. Acho que tá legal. É. Só dar um clique assim mais ou menos. Beleza. Nesse daqui. Agora eu vou vir aqui em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. Vou aplicar aqui um desfoque. Desfoque considerável. Vou adicionar aqui. 25 pixels. Acho que tá legal. Dar um ok. E esse daqui eu vou simplesmente. Abaixar a opacidade dele. Deixar aqui em 30% também. Perfeito. 30% acho que ficou legal. E agora. A gente vai adicionar também. A nossa. O nosso balão. Tá bom. Vamos adicionar aqui o nosso balão. É. Vou diminuir. Esse nosso primeiro balão. Pra ele ficar aqui mais ou menos. Tá. E agora nesse primeiro balão. O que a gente vai fazer. A gente vai selecionar aquela nossa segunda paleta de cor né. Na verdade a primeira aqui. Vamos colar aqui já. A minha já tá aqui. Mas só vocês verem aqui e dar um CTRL V. Beleza. Agora a gente vai selecionar o balão. Dar um CTRL U nele. Dar um colorir. E colorindo aqui ó. A gente vai aumentar um pouquinho a saturação. Achar aqui mais ou menos. E vou diminuir um pouquinho. Perfeito. Aqui acho que ficou legal. Agora eu vou vir aqui. Segurando o ALT. Arrastar esse balão para o outro lado. Diminuir ele. Diminuir um pouquinho. E eu vou girar ele. Vou girar assim. Um pouquinho para cá assim. Vou posicionar ele aqui. Dar um ENTER. Esse aqui eu vou dar uma. Girar ele também. E deixar ele assim. Fechou? Perfeito. Agora eu vou vir aqui nesse daqui também. E arrastar ele para cá. Para criar um novo balão aqui também. Esse aqui eu vou deixar menor. E vou criar um novo aqui. Show de bola. Acho que eu vou diminuir um pouquinho mais. Agora eu vou só ajustar um pouquinho. Onde eu vejo que eu quero deixar um pouquinho mais perto eu aumento. E onde eu quero ir deixando mais longe eu vou diminuindo. Beleza? Para dar uma perspectiva aí na nossa arte. Perfeito. Agora a gente vai criar um grupo de camadas para esses balões também. Clicar aqui no primeiro. Segurar SHIFT. Clicar aqui no último. E dar um CTRL G. Agora vamos nomear aqui de... De balões. Perfeito. Agora a gente vai abrir aqui esse grupo. Vamos selecionar aqui o primeiro. Vamos dar um desfoque. Desfoque gaussiano. E como esse já está lá atrás. Está mais atrás. A gente vai aplicar um desfoque mais alto nele. Beleza? Deixar aqui um raio de 5. Selecionar esse outro aqui. Vim filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. Esse aqui eu já vou diminuir um pouquinho mais. Deixar em 4 pixels. Agora eu vou vir aqui nesse outro aqui. Vim filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. Esse daqui eu já vou... Eu vou... Esse aqui eu vou deixar em 4 também. E vou vir aqui nesse outro. Filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. E esse daqui eu vou deixar em 3. Beleza? 3 pixels. Acho que está legal. E perfeito. Agora eu vou vir aqui em acima de tudo. Vou criar aqui um... Clicar aqui nesse ciclozinho. E vou criar uma nova pesquisa de cores. Eu vou criar aqui uma camada de pesquisa de cores. Beleza? E vou selecionar aqui. Deixa eu ver. Selecionar esse segundo. Tá? E vamos diminuir um pouco a opacidade dele. Deixar aqui em 40. 40 pixels. Acho que está legal. E bom galera. A gente vai clicar aqui no círculo de novo. Vamos criar uma cor sólida. Vamos adicionar uma cor... Pode ser até essa aqui. Só que um pouquinho mais escuro. Tipo para o marrom aqui mais ou menos. E vamos mudar o blend mode dela. Beleza? Check em luz indireta. E diminuir um pouco a opacidade. Perfeito. E galera. Outro sim que eu esqueci também. A gente vai voltar aqui nessa camada aqui. Tá? Onde a gente agrupou tudo, né? A gente vai voltar nela aqui. Que é essa camada 7 aqui. Vamos voltar em filtro. Filtro do Camera Raw. E aqui a gente vai vir aqui em efeitos. E adicionar um granulado nela, tá? Vamos adicionar um granulado de 14 mais ou menos. E dar um ok. E beleza. E assim tá feito a nossa arte, galera. E bom galera. Como vocês viram. É bem simples de estar criando esse flyer, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou não esquece de deixar o seu like. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E me segue lá também no Insta. Esse daí é meu Instagram que tá aparecendo aí na tela agora. Me segue lá pra você tá me acompanhando por lá também. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho